Chegou mais uma novidade no desmanche automogi Renan Duster 2.0 automática Olha só que sucata galera 2.0 automática Bora descarregar ela daqui E dar aquela geral que ela tá precisando Olha só que sucata Sofreu um pequeno acidente Bateu desse lado aqui A estampa traseira aproveita As portas Do lado direito aproveita Parte de motor Câmbio Não fez nada Olha esse jogo de roda Que filé Ficou a tempo Guardado Embaixo de um pé de manga Olha a parte do motor Bancos em couro Com esse capote O airbag não estourou Estranho né Olha aí Tem comando de som no volante É uma 2.0 automática Olha essa Tem até um acabamento aqui em cima Será que é as 2.0 só que tem? Nunca tinha visto isso Vamos puxar o freio de mão aqui Retrovisor elétrico Pegar a empilhadeira E colocar ela lá dentro Pra gente Lavar esse carro Guardei a Duster aqui dentro Com a nossa empilhadeira Consegui abrir as portas laterais Isso aqui O papelão está enroscando Vou encher o pneu O compressor já está no jeito A parte do motor aqui Quebrou O coletor Mas eu vou fazer um ajuste técnico Pra tentar fazer funcionar esse carro Vou precisar cortar essa frente Porque a bomba de direção Entortou E vamos lavar ela inteirinha E é o nosso mogipe galera Está guardado aqui A garagem ficando pronta Vamos voltar a mexer nele Fazer escapamento Arrumar o radiador Terminar O nosso mogipe Ganhamos Um velocímetro Olha aí que top Que ficou Encaixou certinho aqui A gente ganhou um velocímetro Agora Bora Mexer na Duster O coletor de admissão Quebrou aqui Acho que deve ter batido O capu Tinha esse plástico Tinha entrado aqui pra dentro Eu consegui remover ele Peguei um Uma colinha E aquelas mantas Asfálticas Vou limpar Bem limpadinho Isso aqui E tentar colar Pra ver se ela funciona Agora eu vou esperar secar Eu acho que eu vou amarrar uma corda aqui Tentar desamassar essa frente Não sei se eu já corto Já ou não corto Vamos ver Enquanto vai secando ali Vamos ajeitar a parte de dentro Pra começar a limpar ela Que sucata filé Eu ia cortar a parte da frente aqui Mas eu acho que eu consigo Desamassar ela aqui Com a empilhadeira Será que funciona galera? Vamos tentar desamassar ela Aí galera O Léo tá lá no piloto Vai lá Léo Calma aí Vai Aê Aê Tá bom Já era Já livrou o espaço aqui ó Olha a força que tem a cinta Ela rasgou com a lata ali ó Mas já abriu aqui já? Já Só isso que eu precisava Será que se der partida Vai jogar o óleo da bomba pra fora? Não sei Vamos limpar isso aqui Colocar uma outra bateria Terminar de colocar Aquela manta aqui E ver se esse motor roda Vou desamassar essa lata aqui também Que tá pegando na polia ali ó Poderia Eu não utilizar a bomba de direção Eu acho que eu vou cortar essa correia Vou cortar essa correia Pra não atrapalhar a gente Só uma abraçadeira solta aqui Será que o mecânico deixou? Olha aí Não vou precisar cortar esse carro Só vou cortar essa correia só Que a bombinha quebrou ali ó Óleo de motor Tem Mas a varita saiu dali Tem que tentar encaixar ela Bem lá naquele pontinho lá ó Senão vai jogar tudo o óleo pra fora Vocês não vão conseguir enxergar Deixa eu tentar encaixar ela aqui galera Troquei a bateria Fiz a gambiarra aqui Já cortei a correia Agora vou rodar a chave Sempre ficar atento Na hora de funcionar esses carros aqui ó Que nem esse aqui O cara falou que ela bateu Quando tava chovendo Prestar atenção e limpar dor Ver se não tem O ar condicionado ligado Porque tá vendo galera Vai que a ventarola às vezes está Aberta Pode jogar vidro No rosto Olha lá o painel já acendeu Vamos tentar rodar a chave aqui Tem que destravar o volante Volante Destravado Ver se marca no painel alguma coisa lá Tá só apitando Vamos ver Aí galera Olha o que eu falei ó Motor do limpador Tá funcionando Vou desligar O ar condicionado aqui Tá marcando 129 mil no painel Olha o rádio Tá perfeito Precisa do código Desligar o limpador traseiro Limpador dianteiro Tá querendo funcionar Olha lá Vamos ver como é que desliga ele É eu acho que desliguei Agora vamos tentar Não Não desligou não Dá uma partida Vai lá Léo Pode ir Espera aí Será que esse carro tem corte e ignição Calma aí Deixa eu tirar aqui ó O bico aqui Dá uma partida pra ver Vai Pode parar Não tá vindo Não tá vindo Corrente aqui Na bomba Só que ele tem alarme Deixa eu encaixar Ah na verdade quebrou O que eu tinha falado da flauta Galera É bem que não funcionou Penso numa flauta Problemática Não sei se ela vai pegar Por causa da flauta Vamos ver Se Ela tem algum alarme Ou algum corta Tentei colar com o Super Blonder Vamos ver se vai aguentar Mas ela deve ter algum corta corrente Abrir aqui a parte Da caixa de fusíveis dela Já tem um fio ali Tem um fusível caído no chão Tem outro ali Vamos ver certinho o que aconteceu com esse carro Depois eu vou remover O banco Ver se a boia tá tudo certa Se alguém precisar de alguma peça Galera Só entrar em contato Renan Duster 2.0 Automático Galera Tô tentando jogar um Zingripante aqui Vai Ó Continua Já deu um sinal de vida Já deu um sinal de vida Olha aí galera Ó o funcionamento Já era Vai lá mais uma vez pai Vai Ó Se alguém precisar O motor tá perfeito Tá com 129 mil no painel Não é isso? Olha lá 129 mil quilômetros Ó Não tem combustível Eu acho Tá só faltando a gasolina Colei aqui ó Vamos ver se vai Segurar certinho Mas a gente já conseguiu Fazer ela funcionar Já ó Removir o banco Traseiro aqui ó Tô achando que algum Roedor Roeu o fio da bomba Aí galera Tem algum roedor aqui Dá uma olhada só Por isso Que não tá indo Combustível Vamos remover o chiquinho Vamos remover o chiquinho aqui Pra gente ver Consegui Destravar a bomba Eu acho que ficou muito tempo parada A bomba travou Mas eu consegui Destravar Aqui na frente Tinha quebrado Uma mangueirinha ali Galera Eu fiz uma gambiarra Vamos ver se vai dar certo Peguei uma Um coletor De gol Um bico só Removi Essa ponta Ó Ó o que eu fiz aqui Ó lá Encaixei na flauta Encaixei aqui Olha ó Oi Pode deixar aberto Abriu a água aí Pode abrir um pouquinho Tá vazando aí? Ah acho que vai vazar o radiador Tá vazando Pode vir Pode deixar assim Colocamos água Tem Óleo Roda a chave Só pra ver se Não vai vazar a gasolina aqui Ainda bem que é álcool Pode ir Pressurizou Pode dar partida Aí galera Ó Filezinho Sim Mas olha aí Aqui tá aberto Olha lá Tá vendo? Ó que motor Top Tem alguma outra coisa Que parece que tá quebrada né Léo? Tem Será que é só aí mesmo? Acho que é só aqui só Na verdade Essa mangueirinha aqui ó Olha lá ó Mas olha que funcionamento Eu acho que nem Ah não O radiador tá quebrado ali ó Já era Deu certo a minha gambiarra ali Ah Minha gambiarra Deu certo Já era Renan Duster Olha que motorzinho gostoso Silencioso Ó Vamos lá ver se ela funciona de novo Já era Já era Pode desligar Léo O radiador quebrou aqui ó Parte de baixo Agora eu vou ajeitar Pra limpar ela certinho Depois que conseguimos fazer funcionar Peguei o aspirador Agora dá aquela geral Na parte de dentro ó Como já mudou Já aspirei Aqui Já comecei a limpar aqui também galera Vai ficar outro carro ó Pensa no aspiradorzinho forte Olha aí Aqui ó Tava cheio de sujeira Olha aí Olha o vidro Tava cheio de sujeira 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 Já aspirei aqui Toda a parte interna E já vai mudando E o legal Que ele tem a função de assoprar Olha que legal Quer ver? Olha aí É bom pra secar o carro Você lava Depois você vem secando os cantinhos Ajuda Agora eu vou pegar a VAP lá E vamos Lavar esse carro Até a maquininha De lavar é nova Pegamos uma promoção legal na Havan A máquina e o aspirador A única coisa que eu achei Pequeno Foi a mangueirinha que vem aqui Mas tem como substituir Comprar aquelas maiores Agora Tirar o ar dela E ligar Bora Começar a lavar A Renan Duster E até que a máquina é forte E o legal Que você soltou Ela desliga Vou jogar uma água Joguei um roxinho Veio esse esfregão Aqui junto Pensa num esfregão Bom Lavei metade Aqui já Olha aí Aqui já vai mudar Esfreguei aquela roda Vamos esfregar a parte do teto Aqui agora Olha isso Olha isso Olha Que sujeira Começar a lavar Galera Lavar a tampa inteira E lavar todos esses cantos Que sujeira Olha isso Aqui já vai Olha como está a parte dianteira. Olha, já dá para ver a transformação e a parte traseira, galera. A maquininha tem as suas limitações, ela não retira toda a sujeira, mas é top. Lembrando, é uma maquininha de entrada, não adianta querer abusar também, mas na segunda passada já vai remover tudo, olha esse lado, olha a roda que a gente já lavou, olha aquela outra. Agora vou esfregar aquela parte de lá, depois eu termino esse lado aqui. Olha só essa roda dianteira, está cheia de terra. Vou lavar o papelão da porta, esse aqui eu já lavei, já lavei a parte de dentro aqui. Só não vou lavar a parte do painel desse carro, depois eu vou passar só um pano. Olha aí, isso vai mudar. Olha aí, isso vai mudar. Olha aí, isso vai mudar. Terminei de esfregar Só não joguei na parte do motor agora Vamos ver se já vai mudar o carro Vamos lá 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 Olha Vamos lá 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 Vamos lá